Tudo bem com vocês? Então meninas, no vídeo de hoje eu venho mostrar algumas coisas que eu recebi totalmente de graça pelo correio Sem nenhum custo-benefício pra mim, tá totalmente gratuito, amores, isso mesmo que vocês ouviram Eu vou mostrar pra vocês essas coisas que eu recebi Se ela estiver disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo, aí vocês acessem e preenchem aquele formulário com todos os seus dados certinhos, tá Pra essas amostras grátis chegarem na sua casa Às vezes eu peço coisas que eu nem lembro mais, mas faz parte, porque quando é coisa de graça eu já vou colocando o nome, o endereço Ou as coisas que precisam no formulário pra eu receber em casa, né meus amores Atualmente eu estou seguindo um perfil no Instagram que se chama, ó, clube amostras grátis, oficial É, tipo assim, esse, não sei se vai dar pra enxergar melhor aí, ver, mas qualquer coisa eu tiro o print e coloco aqui no vídeo pra vocês Atualmente eu estou vendo bastante esse postar, amostras grátis, tudo que tem de graça eu sempre divulgo a promoção, sorteios Então eu estou seguindo mais ele, vendo as coisas que tem de graça por esse perfil Porque atualmente eu não entro no Facebook pra acompanhar as outras páginas que eu seguia nos outros vídeos anteriores Então meninas, espero que vocês gostem do vídeo, não deixe de deixar o like, tá, porque ele é muito importante Não se deixe de inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, né, amores Principalmente não deixe de seguir na minha rede social, no Instagram, porque lá eu sempre estou mostrando o meu dia a dia Sempre mostro o primeiro local que eu amostro quando chega a amostra grátis, meu amor É nos stories do Insta, se você está perdendo, vixi menina, não deixe de me seguir, corre lá e segue Arroba Kef Pontinelli com o L, eu vou deixar o link aqui pra vocês me seguirem lá, tá bom E eu sempre coloco as amostras lá que chegam pra mim, os links, se você quiser é só me chamar no direct Que eu vou disponibilizar o link pra você Então amores, bora lá conferir essas amostras Então meninas, a primeira amostra do vídeo de hoje, essa calcinha aqui protetora, tá Então eu sempre recebo ela, eu sempre me encadrasto nela, tá Vou deixar o formulário aqui embaixo pra vocês, tá Eu recebi duas pelo correio, ela demora bastante, mas chega, tá Prometo que chega A segunda amostra que eu recebi foi essa daqui É aquela lenda que mostra o endereço, mas tudo bem Eu recebi esses dois Eu recebi dois, né, estou mostrando só uma e não tem a outra Eu recebi essas duas amostras aqui, ó Dá sem cheiro, mas ele realmente tem cheiro, tá gente Bem bonitinho o vidrinho pra levar na necessaire, ó E eu gostei muito que vem todo embaladinho, tá E aqui vem um papelzinho falando, ó Chega mais perto assim, que eu cortei o papel na hora de tirar Mas tudo bem Eu recebi esse batom da quem disse Berenice, totalmente grátis Eu recebi o formulário, né, que eu faço parte do clube da Berenice Então sempre quem faz parte desse clube, recebe o link e as promoções no e-mail primeiro do que as outras pessoas Esse batom aqui, ele tem gosto de chocolate, mano Tem gosto de chocolate Ó, a textura dele assim, ó Bem marronzinho Gente, eu adorei Eu achava que eu nunca ia gostar de um batom dessa cor, véi Super amei, adorei E tô usando direto, gente Amei E o cheiro é muito agradável E lembra chocolate e dá vontade de comer esse batom Bom, essa aqui que eu recebi é de cosmético Ela é amostrinha de produtos Essas bem aqui, ó Essas aqui que chegou pra mim, ó Chegou banho de verniz, anti-emborrachamento e matizador Eu vou doar pra alguma loira por aí, porque eu não sou loira, né Sou morena, isso aí Também tem amostra internacional, amores Porque esse aqui eu não lembrava, não E tá toda rasgada, porque foi meu pai que abriu a carta Eu odeio que abre minha correspondência, né Mas fazer o quê? Olha, gente Esse aqui são marcadores de texto Creio que seja esse De uma rádio lá de fora Que realmente chegou E tá tudo em inglês Eu não sei nada, mas Realmente chegou Demorou, não deve ter demorado Vou comprar essa caixinha pequenininha aqui Bom É isso aqui, ó É da Nestlé, ó Da Nestlé E vem duas aqui dentro, ó Uma tá pela casa Mas vem duas dentro desse saquinho Média demora uns 20 dias Dependendo muito da região que você morre Tem essa aqui que eu recebi Que é um livrinho Falando com Deus do Novo Tempo, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês Eu gosto de receber esses livrinhos É sempre bom ler, né Quanto mais leitura nessa vida, melhor Olha o meu livrinho aqui, ó Aqui, ó De glória em glória Transformação da alma Davi Ó Não abri ainda, mas A gente quer dar nesse Lê essa daqui Roxinha, tá? Tá disponível ainda até o momento desse vídeo Se tiver, deixa todos os links aqui embaixo Não deixa de conferir E ver se planfer Lá no caso de pai Chegou essa daqui, tá? De uma associação pra ajudar Elas Vêm com um boleto Mas isso é de cada pessoa que pede E se quiser Doar Pagar pra ajudar a instituição Você paga por você mesmo Se você quiser Aí veio Essa canetinha aqui Com o nome do meu pai E esse texto bem bonito, né? Você tá sabendo? É essa daqui, ó Que é uma revista totalmente em inglês, ó E é muito bonita, gente Eu adoro essas revistas Quando eu chego lá Nesse texto Chegou Recebi da Alcoaflora Algumas amostrinhas, tá? Dessa amostra de hidratação imediata Esse co-oche aqui, ó Foi de um invés que eu fui aqui em Brasília E foi uma ação muito legal Entre algumas blogueiras aqui, tá bom? Essa amostra veio pela transportadora, tá? Vou abrir pra mostrar aqui pra vocês Ela é da Avon E algumas amostrinhas dela, ó Nessa você tinha que escolher três amostrinhas de base, tá? Do tom da sua pele Aqui parecesse mais Eu acho que só uma é do tom da minha pele Assim, ó Essas três Vou abrir uma aqui pra vocês verem Saiu Elas É tipo assim Se você escolhesse mais, tipo Três amostras Você não pagava nada Apenas pagava o frete Essa foi a única que eu paguei o frete O frete saiu bem baratinho Por isso que eu vi que valia a pena Ó Veio assim A base, tá? É o novo lançamento deles O aplicador É assim Às vezes não sai Mas tudo bem E não quer sair Será que eu sei? Eu não sei Ela saiu Aqui, ó A consistência da base Talvez essa realmente não seja a minha cor Mas as outras Tem uma que realmente é da minha cor Então, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Eu mostrei com muito amor pra vocês Cada amostrinha Eu espero muito que vocês gostem Mas o que tiver disponível Vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Então não deixe de se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Meus amores E deixar o like Porque pra mim é muito importante Então até o próximo vídeo Um big beijo As tuas legais, me amores E se inscrever no canal E se inscrever no canal